Bom dia, colegas. Bom dia para todo mundo que nos acompanha no Troca de Ideias, também nas nossas lives no YouTube e Facebook da Rádio Independente. Hoje a gente vem para contar uma história muito legal, a história do seu Altamar Alberto Pires. Ele tem 56 anos, aprendeu a ler com 45 anos. Quem está em imagens pode ver que ele está sentado aqui ao lado de livros. Ele está aqui no abrigo, no Parque do Imigrante, por conta da enchente. Está abrigado aqui nesse local e vai contar um pouco para a gente da história dele. Ele lê todos os dias aqui no abrigo, já leu cerca de 500 livros e até me disse uma frase que chama a atenção. Que um dia que ele não lê é como se ele não se alimentasse de tanta importância que o livro tem e a leitura tem para ele. Seu Altamar, o que a gente pode contar dessa história e o que significa a leitura para o senhor? Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia. A leitura para mim é muito importante, porque sem ela ninguém tem alguma profissão, não existe um médico, não existe... Ninguém tem uma profissão sem ter uma boa leitura, sem passar pela mão de um professor. Então, aprender a ler e escrever foi fundamental para mim, para a minha intelectualidade, para o meu conhecimento e desenvolvimento. Hoje, nos dias de hoje, o dia que eu não leio é a mesma coisa que não comer. Isso eu venho desde criança com vontade de ler, aprender a ler e escrever. E hoje, graças a Deus, a minha intelectualidade mudou bastante. Eu sou bastante inteligente graças à leitura. E se eu estiver numa rodinha de várias pessoas que acharam que eu não tenho sabedoria para entrar em qualquer assunto, eu entro em qualquer área da vida do ser humano, porque eu tenho conhecimento bastante. Eu não tenho profissão formada. A minha profissão é de vendedor de rapadura, né? Porque eu vendo rapadura, depois eu vou mostrar para vocês a rapadura que eu faço, né? E é isso, hoje eu me encontro aqui no abrigo do parque, graças a Deus, estou muito bem, sou muito bem tratado. As mulheres são muito queridas aqui. Inclusive, eu tenho um amigo meu, que eu chamo de amigo, que é um médico, que eu ainda não consigo me lembrar o nome agora, no momento que ele veio e me deu esses livros aqui, que até vou mostrar, né? Ele me deu esses seis livros aqui, que foi um presente para mim, que caiu do céu. Estou muito contente com ele. E foi no momento que eu estava terminando de ler esse livro aqui sobre o padroeiro de Lajeado, né? Que é o Inácio de Loyola também, que aprendi bastante coisa. E é isso, é isso que me traz a ter essa fome de conhecimento, né? Então, até se eu pudesse botar um pug na jornalista que está fazendo a entrevista comigo e pudesse sugar a sabedoria dela para o meu cortex cerebral, eu fazeria. Claro que não teria que ser legal e não ilegal, porque eu tenho fome de conhecimento. E o conhecimento é tudo na vida de um ser humano. O conhecimento liberta, a sabedoria liberta, a leitura liberta até dos vícios, a leitura está me libertando de fumar, está me libertando de muitas outras coisas, de más companhias, de muitas outras coisas. Ela me mantém em casa, em segurança. E é um melhor amigo que eu tenho no momento. E são os livros, é a leitura. A sua história é muito legal. O senhor passou por umas coisas bem fortes, né? E tristes, contou já para nós sua história, morou na rua, mas está sempre com um sorriso no rosto. Um brilho no olhar e essa vontade de sempre mudar a sua realidade. O senhor ainda sonha em estudar, em tentar levar adiante? Ou, por enquanto, agora sabendo ler e escrever, está de bom tamanho para o senhor? Não, eu sonho em estudar ainda, eu sonho em me formar, né? Eu sempre tive um sonho de ser um coreógrafo, né? Quando eu era adolescente, eu era criança, eu tive o sonho de ser delegado federal, né? Agora tem uma coisa quase impossível, mas ainda não é impossível, porque para Deus nada é impossível. Então, mediante isso, eu leio todos os dias, todos os dias, todos os dias. E o sonho é uma coisa que ele não está em ação, mas ele está em Bernardo. E a profissão dos sonhos agora é qual? A profissão dos sonhos é... agora não tenho em média. A profissão dos sonhos, que sempre foi uma coisa que eu sempre almejei e impossivelmente, não sei se é possível ou não impossível, é de fazer uma carreira nessa área de coreógrafo, né? E de ser delegado, coisa e tal, delegado federal. É uma coisa que tem que deixar de lado, porque parece quase impossível. Para mim, ser humano, né? Mas isso não quer dizer que o VAD existir. Por quê? Assim que eu conseguir uma moradia num lugar estável, num lugar onde não tenha que ter tanto correrio, pra cima e pra baixo, num lugar aquietado, calmo, que eu consiga voltar a estudar, eu quero voltar a estudar, sim. Quero ainda fazer uma faculdade, tenho o sonho de fazer uma faculdade, né? Se Deus quiser. E esse é o sonho que não vai morrer dentro de mim. E quando eu conseguir voltar a estudar, eu vou estar tão preparado, tão preparado psicologicamente, que vai ser impossível de eu não passar. O primeiro passo agora é sair do abrigo, conseguir uma casa num lugar que não pega enchente, e aí depois voltar a esse sonho de estudar, então. É, agora o meu primeiro objetivo agora, que me mantém ainda aqui no abrigo, é por causa que eu não tenho uma renda, né? Uma renda pra eu poder pagar aluguel, porque eu não gostaria de voltar de volta a morar onde que eu estava morando, por causa do correrio. E também eu sou muito solitário, eu gosto de ficar sozinho, num lugar reservado, onde que eu posso estudar. Então, divido a isso, então, eu não regressei de volta pra morar junto com a minha irmã pra pagar aluguel. Uma, porque eu não tenho renda, né? E não tem como eu ter uma vida decente, digna, sem pagar aluguel, água e luz. Que legal, pessoal. Uma história aí pra gente ter como lição, seu altemar Alberto Pires, conversando conosco, aprendeu a ler com uns 45 anos de idade, hoje ele tem 56, tá morando aqui no abrigo em Lajado, mas com os seus livros, lê todos os dias. Ele disse que ler é como se alimentar, né? Não consegue ficar um dia sem ler. E depois a gente vai ter uma matéria completa no nosso site também, redes sociais. Com informações da reportagem, Gabriela Raltrive.